Música Filha, eu tenho muito pensado na vida E o que me preocupou foi você, minha querida É que eu tenho falado tão pouco, mas sem esquecer que você Me traz alegria, desde que vi você nascer Eu até hoje recordo da linda criança Que ao sair à rua usava dança Mas não eram os cabelos que tanto chamavam a atenção Os seus olhos azuis causam emoção Filha, eu tenho guardado até hoje comigo E tu és o presente de Deus, por isso eu te digo Que apesar das mazelas inerente da vida Somos da fé E que acima de tudo está Deus a nos proteger Filha, eu não tenho dúvidas Quanto no... E aí E aí E aí E aí